Quer trazer o Cine Goiás Itinerante para a sua cidade? Siga esse passo a passo simples para se inscrever e aproveitar essa oportunidade de cinema para todos. Primeiro, entre no site do Mapa Goiano. Vá para a aba Oportunidades. Lá, você irá procurar por Cine Goiás Itinerante. Na página da oportunidade, baixe o regulamento e dê uma boa lida para entender todos os detalhes. Pegue o termo de compromisso e outros documentos que estão em anexo para preencher depois. Agora é hora de se cadastrar ou fazer login na sua conta no Mapa Goiano. Depois do login, aceite os termos de condições, a política de privacidade e a autorização de uso da imagem. Confira as datas em que o Cine Goiás pode ir à sua cidade. Clique em Fazer a inscrição. Preencha todos os campos obrigatórios com as informações necessárias, incluindo a data que você escolheu. Não esqueça de anexar o ofício de solicitação do projeto Cine Goiás Itinerante, endereçado à Secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, e também o termo de compromisso. Agora é só enviar a inscrição e aguardar o retorno da Secretaria sobre a confirmação da data escolhida. Você vai receber a confirmação do agendamento no e-mail e pelo Mapa Goiano. Pronto! Com esses passos, você pode garantir que o Cine Goiás Itinerante passe pela sua cidade e traga cultura e entretenimento para todos. Goiás, o estado que dá certo!